Acionando agora o Divino Rufino ao vivo, a polícia de Goiás está investigando um grupo criminoso responsável por diversas fraudes eletrônicas. Agora o que chama a atenção, Divino, é que essa operação está sendo realizada no Mato Grosso. Explica essa história pra gente. Muito boa tarde. Sou mesmo, Aloares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Operação Fraude Eletrônica, parceria da Polícia Civil de Goiás com a Polícia Civil do Mato Grosso e também Ministério da Justiça. Por que esses mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no Mato Grosso, Aloares? Porque os criminosos, os intermediários, que foram aqueles que ficaram com o dinheiro, não passaram pro dono do gado, eles estão lá no Mato Grosso, viviam no Mato Grosso. Então a Polícia Civil esteve no Mato Grosso, em diversos municípios, a Polícia Civil do Mato Grosso também colaborou ali com o cumprimento dos mandados. Como é que funcionava essa fraude, Aloares? Os intermediários pegavam o dinheiro dos fazendeiros aqui em Goiás, as vítimas são de Goiás, dois fazendeiros do interior, e não repassavam o dinheiro pro verdadeiro dono do gado. 650 cabeças de gado estavam sendo negociadas. Os intermediários ficaram com o dinheiro e os compradores ficaram sem o gado, e o dono do gado sem o dinheiro. É isso mesmo, o delegado Leonardo Dias, da Delegacia de Investigações Criminais. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente. Os criminosos, eles se passavam por corretores de gado e às vezes pelos reais vendedores, e fizeram com que o comprador, nesse caso, efetuasse transações no valor de um milhão e meio de reais, que foi o prejuízo dele. 650 cabeças de gado envolvidas nessa transação, nesse negócio. Fraude eletrônica porque eles faziam esses negócios através de WhatsApp, aplicativos de mensagem. Exatamente. Esses criminosos, eles se valem também da dificuldade de acesso à internet nos interiores, principalmente em áreas rurais, e atacam, dessa forma, esse importante setor da economia aqui do Centro-Oeste, que é o agropecuário. Então, com base nisso, explorando esse déficit de internet no local, eles conseguem facilitar o cometimento desses crimes. Vocês estiveram na terça-feira, nas residências dos investigados, encontraram uma grande quantidade de dinheiro vivo ali, dinheiro em espécie. Exatamente. Foram 57 mandados de prisão expedidos, 61 mandados de busca e apreensão, mais de 830 contas correntes bloqueadas, e na residência de um desses presos, foram encontrados 106 mil reais em valor dentro de um cofre, além de diversos cartões, armas de fogo também. Foram 57 presos, é isso? A maioria já tinha passagem criminal. Por volta de 30 deles já tinham passagens criminais, inclusive um deles comandado de prisão aberto já há algum tempo, mandado de prisão por roubo e tráfico, e acabou migrando aí para essa atividade criminosa do estelionato, mas a Polícia Civil de Goiás foi até lá e conseguiu dar cumprimento a esses mandados. Existe uma suspeita de envolvimento desses indivíduos com alguma organização, uma facção criminosa? As investigações ainda estão em andamento, mas é possível sim que haja o intermédio de alguma facção criminosa nesse tipo de atividade, mas as investigações ainda vão avançar nesse sentido. Foi solicitado o bloqueio de contas bancárias para tentar ressarcir as vítimas que tiveram esse prejuízo milionário. Exatamente. Também já foram bloqueadas as contas 830 contas correntes em mais de 30 instituições financeiras diversas, inclusive alguns dos investigados com mais de 40 contas correntes no seu nome. Qual que é a orientação que fica para quem está assistindo a gente não cair num golpe como esse, doutor? Inicialmente, quem vai comprar o bem, ele deve tomar muito cuidado com a desproporção, a diferença entre o valor que está sendo praticado no mercado e o valor que está sendo ofertado pelo vendedor. E, além disso, também evitar transferir dinheiro, fazer o pagamento dessas compras para contas de terceiros. O ideal é que faça sempre o pagamento para a conta do próprio vendedor. E antes de fazer transferência, fechar o negócio, tentar ir pessoalmente ali e ver se está tudo certo, não é, doutor? Exatamente. O ideal é que veja também, tenha contato com o objeto que está sendo comprado, o serviço que está sendo prestado, antes de fechar qualquer negociação. Doutor Leonardo Dias, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Luares. Ô, Divino, eu queria até que você questionasse o delegado, claro, né? Longe da gente querer tripudiar de vítima, longe da gente querer fazer chacota de vítima, mas, assim, o olho grande acaba, de certa forma, fazendo a pessoa virar vítima, né? O Luares está comentando que, muitas vezes, o olho grande acaba fazendo a pessoa se tornar vítima de um golpe como esse, né, doutor? Exatamente. Às vezes, há, sim, essa ganância por parte da vítima, mas, muitas das vezes, o que é importante é que o criminoso, ele consegue desenvolver uma engenharia social, ele consegue elaborar tão bem a história que ele acaba enganando tanto o comprador quanto o vendedor. A gente tem que entender que a vítima, ela não tem culpa. O criminoso é que passa o dia inteiro pensando em como enganar o cidadão de bem. Por isso que essa repressão a esse tipo de crime é muito importante. Engenharia social, só para o pessoal entender, né, delegado, é todo um teatrinho, uma historinha que é criada ali naquele contexto do crime para convencer a vítima, né? Às vezes, alguns detalhes até que são verdadeiros, e aí ele vai conectando ali, mistura com mentira, e a pessoa acaba acreditando naquela história, né? Exatamente. A engenharia social é o nome bonito da mentirinha que o criminoso conta. Basicamente é isso. Ele inventa uma história, às vezes coloca um elemento ou outro que a vítima consegue confirmar e acaba ganhando a confiança da vítima justamente com esse tipo de confirmação. Então, essa engenharia social que a gente chama é, na verdade, um engodo, a mentira que o criminoso conta. O Luares? Obrigado, obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia. Ou seja, engenharia social é a tramóia, é a armação. Ou seja, tanto o cara na cadeia quanto fora da cadeia, ele passa o dia inteiro. Como ele vai fazer? E de cada 100 que ele testa ali, se 2, 3 caírem, ele já está no lucro, né? Então, é assim que eles fazem, oferecendo produtos, intermediando, igual mandando mensagens para a gente. Olha, cuidado com o IPVA, né? Teve aí o último prazo e tem pessoas mandando... Inclusive, eu acabei de receber uma mensagem aqui. Quite o seu IPVA com 40% de desconto. Não existe isso. Não existe isso. Você pagar IPVA com PIX, o Detran não recebe conta pelo PIX, né? Então, na verdade, fica esperto porque toda hora tem um malandro tentando fazer você cair no golpe. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia. Obrigado, Divino.